A terra passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalece. O que és? Respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o ófão achou um lar. O que era perdido se encontra em ti. Tu ergas o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos como te amamos. Te adoramos de coração, Jesus, te amamos.